Oi, pessoal! Hoje eu trouxe uma aula muito fofa, uma capa de caneca com tema de Natal. Ela ficou tão linda que pode ser usada até fora de época de Natal, porque olha que gracinha que ela ficou. Eu já trouxe algumas outras capas de caneca aqui no canal, vocês gostaram muito e eu resolvi fazer uma especial de Natal muito, muito delicada, parece uma roupinha. O melhor de tudo é que a gente vai conseguir adaptar a vários tamanhos de xícara, a xícara que você tiver, desde que a base seja o mesmo tamanho em diâmetro aqui da parte de baixo. A gente consegue adaptar pra vários tamanhos, eu vou ensinar, inclusive, vocês a fazerem a medição pra conseguir fazer essa adaptação. Ela é super fácil de colocar, a gente coloca ela prendendo com botões, eu vou soltar aqui pra vocês poderem ver como ela ficou bonitinha e como é fácil de colocar e de tirar. Olha aqui, gente, que fofura! Parece uma roupinha. E vou mostrar também, inclusive, pra vocês esse acabamento que fica perfeito. Espero aí que vocês vendam muito, presenteiem muito e aproveitem muito essa capinha que está demais. Já se inscrevam no canal, caso ainda não sejam inscritos, compartilhem o vídeo com outras pessoas, não se esqueçam de deixar o like e deixem aqui nos comentários também o que vocês acharam da capinha. É isso, bora fazer! Vamos falar um pouquinho, então, da escolha da nossa xícara. O que a gente precisa se atentar pra nossa xícara é que ela tenha a parte de cima do mesmo tamanho que a base. Então, ela só não pode ser afunilada. Então, aqui eu tenho uma xícara com o mesmo tamanho de diâmetro aqui em cima, com o mesmo tamanho embaixo, que tem sete centímetros e meio, aproximadamente. Que é o mesmo tamanho que eu tenho aqui na parte de baixo. Então, a gente pode utilizar xícaras maiores, xícaras menores, mais altas, mais redondas, num diâmetro maior. Então, a gente consegue utilizar pra vários tamanhos e adaptar também a nossa capa de caneca pra vários tamanhos. É só de realmente a gente fazer as medições que eu vou mostrar pra vocês. Então, aqui, a primeira coisa que eu preciso me atentar é isso, tá? Então, só pra que a parte de cima seja o mesmo tamanho que a parte de baixo. Eu vou trabalhar com o fio Amigo Love, da Cisne. O tex dele é 600 e essa cor aqui, maravilhosa, é a cor 1005. Este fio, ele é 100% algodão, um algodão mercerizado, que traz esse brilho. Gente, ele é muito macio, muito gostoso, e ao mesmo tempo, ele tem um leve brilhinho. Então, esta cor aqui é maravilhosa. E pra este fio, eu vou utilizar a agulha número 4. E para começar, eu vou laçar sobre o meu dedo, segurando desta forma, passar por baixo deste fio, por cima deste outro, puxar a minha agulha pra frente, os fios aqui pra baixo. Seguro o fio menor, e vou iniciar fazendo correntinhas. Então, eu laço, passo por dentro desta laçada que está na agulha. Cada vezinho deste que eu vou formando, é uma correntinha. Eu não considero este nozinho inicial, e nem a laçadinha que está presa na agulha. E eu trabalhei aqui um total de 37 correntinhas. Eu sempre considero fazer aqui um número par, mais um. Então, o que a gente precisa se tentar é isso. Aqui a gente faça correntinhas na quantidade par, e mais um pra que a gente inicie aqui a virada. Então, assim nós teremos nossas carreiras feitas todas em número par. E agora, nós vamos fazer a medição na nossa xícara, pra ver se o tamanho está certinho. E aí, a de vocês, caso seja necessário fazer mais ou menos, vocês façam a medição. E verifiquem se precisa aí acrescentar ou diminuir as correntinhas. Aqui a gente só vai dar a volta. Não é um fio que possui tanta elasticidade. Então, a gente consegue visualizar através das correntinhas mesmo. Então, eu vou colocar aqui de uma pontinha até a outra. Como eu não quero que fique tão encostadinho aqui, quero um espacinho, eu vou considerar até esta correntinha, né? Porque essa última aqui, ela vai servir pra virada. Então, considero daqui essa ponta até esta ponta aqui. Então, as correntinhas, ó, dando a volta aqui, elas vão ficar aqui onde está o meu dedo. Então, pra mim aqui, é suficiente, pois nós vamos fechar aqui depois com as correntinhas, fazendo uma argolinha e o botão. Então, vocês façam a medição aí na de vocês, ó, fazendo o contorno de uma forma retinha pra conseguir visualizar. Se for necessário, façam mais correntinhas ou diminuam também, dependendo da xícara. Pra mim aqui, eu vou trabalhar com as 37 correntinhas iniciais. E agora, nós vamos fazer o seguinte. Eu tenho essa laçada na agulha, eu vou pular esta primeira correntinha e vou trabalhar aqui na segunda correntinha, fazendo ponto baixo. Então, trago pra cima, laço, tiro as duas. Venho na próxima correntinha e vou fazer outro ponto baixo. Laço e tiro as duas. Na próxima, laço, tiro as duas. E assim, desta forma, eu vou continuar por todas as minhas correntinhas até a última, trabalhando em pontos baixos. Finalizei aqui a minha carreira com um total de 36 pontos. Então, como a gente tinha 37 correntinhas, uma foi pra virada, estou trabalhando agora com 36 pontos baixos. Que é realmente o que eu tenho que ter agora, do início ao fim, pra gente subir o nosso trabalho. Então, em todas as próximas carreiras, eu preciso continuar com os 36 pontos baixos. Então, agora aqui, pra virar a nossa carreira finalizada, eu vou fazer uma correntinha, virar o trabalho, tenho aqui a laçada na agulha, essa correntinha que eu acabei de fazer, e agora consigo trabalhar no meu primeiro ponto aqui, pegando as duas alcinhas da cabecinha do ponto e fazendo ponto baixo. Então, novamente, vou fazer aqui ponto sobre ponto, sempre pegando as duas alcinhas da cabecinha de ponto, outra carreira em pontos baixos. Façam aí mais essa carreira aqui, que eu encontro vocês aqui no finalzinho. Cheguei aqui ao final da carreira, e aqui eu vou só mostrar pra vocês, pra gente se atentar todo final e todo começo, pra não esquecer nenhum ponto. Então, aqui, este ponto, olha, ele está de viradinha aqui. Então, eu também trabalho nele, que é aquela correntinha que a gente fez de virada. Então, agora sim, eu fiquei com os meus 36 pontos do começo ao fim. Então, aqui não tem segredo, nós vamos fazer carreiras de ida e volta, sempre pra finalizar, e pra começar outra carreira vai ser dessa forma. Então, faço ponto baixo, a correntinha, viro o trabalho e já começo a trabalhar no primeiro ponto da próxima carreira. Recomendo que vocês contem os pontos pra que ela suba bem retinha, nós temos que ter a mesma quantidade de pontos do começo ao fim. E eu subi as minhas carreiras aqui em um total de 15 carreiras, o que me deu, em centímetros, seis e meio de centímetros de altura. Aqui, nós vamos fazer de acordo com o tamanho da nossa xícara. Então, se vocês têm uma xícara maior, vocês vão fazer mais carreiras, se têm xícaras menores, vão fazer menos carreiras. A minha, eu estou fazendo pra que ela fique com essa diferença. Então, ó, afastei um pouquinho pra vocês conseguirem visualizar. Então, aqui eu tenho nove centímetros de altura da minha xícara e seis e meio do meu trabalho. E, ó, aqui a gente já coloca pra ver o tamanho que ela ficou. Então, ó, lembra que eu falei que eu queria deixar um espacinho aqui mesmo? Ela vem praticamente aqui, onde eu tenho o desenho das minhas fotos. E ela vai ficar assim. Eu quero deixar ela bem pra baixo, pra que ela fique com esse espaço aqui, pra que a gente coloque a boca e não suje. Vocês podem fazer, se vocês quiserem, por exemplo, menos carreiras pra que ela fique bem fininha. Então, só uma parte fininha, ou então, trazer um pouco mais pra cima, ou deixá-la um pouco mais pra baixo. Aqui vocês podem escolher, tá? Então, ela é totalmente adaptável ao tamanho que vocês preferirem escolherem. Agora, nós vamos fazer aqui o detalhe da bordinha da nossa capa. E antes de finalizar, eu vou fazer mais uma correntinha pra prender o meu fio aqui e vou puxar. Então, ó, aqui eu já prendi a pontinha. Então, aqui agora eu fiquei com as duas pontinhas pro lado de cá. Pra fazer o babadinho aqui da nossa peça, eu vou utilizar o fio Sonhar, da Cisne. Ele tem um tex de 392, é pra utilizar com a mesma agulha que nós estamos trabalhando aqui, que é a agulha número 4. Ele tem a composição 53% algodão, 36% acrílico e 11% glitter. E essa cor aqui é a cor 232. Gente, é maravilhoso esse fio, ele dá um efeito perfeito. É muito, muito maravilhoso. Pra começar aqui com a nossa próxima cor, eu vou observar o lado da minha peça. Então, aqui nós temos a finalização, ou melhor, aonde a gente começou. Então, as correntinhas, eu tenho o cordãozinho inicial das correntinhas, ela forma essa beiradinha aqui na frente. Atrás, ela já tem o acabamento da parte de trás dos pontos. Então, eu quero deixar essa parte aqui com essa bordinha aqui, que fica aqui embaixo mais bonitinho. Então, essa vai ser a parte da frente da nossa peça. Então, pra começar com a outra cor, nós vamos virar a peça do avesso e vamos começar aqui pelo avesso. Então, aqui, deste lado. Começando a fazer nossos pontos aqui. No caso, foi onde eu encerrei. Mas, se atentem sempre a começar onde nós temos o início das correntinhas. Então, ó, meu cordãozinho das correntinhas iniciais tá aqui. Então, é aqui que eu vou colocar a minha agulha do avesso da peça. Vou laçar o fiozinho, passar aqui pra frente. O fio menor eu passo por cima do fio maior, apenas pra não ficar abrindo o ponto. E deixo esse fiozinho aqui pra cá. Laço, passo por dentro e faço mais uma correntinha. Agora, aqui no segundo ponto, eu vou fazer um ponto alto. Então, laço, venho aqui no segundo ponto, pegando as duas alcinhas do segundo ponto, laço, tiro duas, laço e tiro mais duas. Venho no próximo ponto, pegando as duas alcinhas, também ponto alto. Então, essa carreira, que é a décima sexta carreira, eu vou fazer toda em pontos altos e também tem que ter a mesma quantidade de pontos que nós estávamos trabalhando. Então, vou fazer aqui um total de trinta e seis pontos altos. Trabalhei aqui um ponto sobre cada ponto, vou fazer duas correntinhas, uma e duas. Elas vão ser equivalentes já ao meu primeiro ponto, e eu vou virar o meu trabalho. Então, neste primeiro ponto aqui, eu não vou fazer ponto, as correntinhas já são equivalentes a ele. Eu vou laçar e vou vir aqui no segundo ponto, e vou repetir mais uma carreira em pontos altos. Venho no próximo ponto, ponto alto. Então, façam aí o de vocês com um ponto alto sobre cada ponto da carreira anterior. Cheguei ao final da minha carreira, e agora nós vamos fazer a última carreira. Aqui eu vou virar o trabalho sem fazer correntinha. Vou vir aqui já na primeira correntinha que eu tenho, então, tem a laçadinha aqui. Eu vou encaixar aqui a agulha direto aqui na cabecinha dessa correntinha, e vou fazer um ponto baixo. Então, eu trago pra cima, laço, tiro as duas. Laço, vou vir no ponto aqui do lado, e vou fazer três pontos altos dentro do mesmo ponto. Então, um, dois, e três. Três pontos altos. Venho no próximo ponto e vou fazer um ponto baixo. Próximo ponto, repito os três pontos altos. Um, dois, e três. E no próximo, novamente, ponto baixo. Então, esta é a nossa sequência aqui dessa carreira. Eu vou intercalar entre um ponto baixo, três pontos altos dentro do mesmo ponto. Próximo ponto, um ponto baixo. No outro, três pontos altos juntos. No próximo, um ponto baixo. Então, esta é a nossa sequência até o final pra que a gente faça o babadinho. Cheguei aqui ao final da carreira, e o nosso babadinho fica assim, ó, um pouquinho já levantando e fazendo algumas ondinhas. E agora, aqui no último, como a gente já preencheu bem, e eu cheguei aqui no penúltimo com ponto baixo, eu só vou fazer no último ponto baixíssimo e encerrar. Não precisamos fazer um último babadinho aqui. A gente vai encerrar desta forma. Então, aqui eu posso até fazer mais uma correntinha só pra puxar e fechar meu ponto. Pra não soltar. Posso cortar o meu fio. Esse fio aqui eu vou puxar, e puxar bem pra essa correntinha desaparecer aqui, só pra encerrar meu ponto. Este fio aqui, nós vamos esconder ele aqui por dentro. E aqui agora, este outro fio, que eu tenho aqui, onde nós começamos, e o fio vermelho, eu, como eu tenho dois fios juntos, aqui pra fazer esse acabamento, eu posso dar dois nozinhos. Bem apertadinhos. E agora, o fio vermelho eu vou esconder dentro da cor vermelha, e este fio aqui, brilhoso, eu vou esconder aqui dentro do frio brilhante. E vou passar uma colinha, eu uso a cola pega mil pra artesanato, que ela seca super rápido, ela tem secagem rápida, apenas pra que a pontinha não fique se movimentando e não solte. Então, vou fazer aqui os meus acabamentos, e vocês fazem aí o de vocês pra gente continuar. Já finalizados aqui todos os acabamentos, bem discretinho, não aparece nada. Agora, nós vamos deixar a peça do lado que a gente vai usar mesmo, que é essa parte aqui, onde nós temos a parte da frente. Nós vamos virar agora aqui, e os nossos pontos, esses últimos que a gente fez, da rendinha, eles vão ficar virados pra fora. Então, a gente vai colocar eles aqui pra baixo. Na hora de colocar na caneca, ele encaixa melhor, porque aí ele acaba forçando pra fora, e nem ele desaparece esse babadinho. Esse, essas curvinhas, né, que a gente faz. Agora aqui, eu vou colocar aqui na caneca pra que vocês possam ver como já está ficando. E onde nós vamos colocar agora o botão. Então, ó, conforme a gente preenche aqui a volta dele, olha como ele fica bem bonitinho e certinho aqui a rendinha. Uma graça. E aqui, nós vamos prender o botão. Então, ó, aqui vocês vão decidir aonde vocês querem colocar o botão. Eu vou colocar o meu botão, eu quero que ele prenda em dois lugares. Aqui eu tenho dois botões, e eu quero que ele prenda um aqui embaixo, e o outro aqui, mais pra cima. Mas eu quero que apareça o botão. Então, eu vou prender logo abaixo do babado. Então, meu babado está aqui, eu vou colocar um botão aqui, e o outro botão aqui. E esses botões que eu tenho aqui, eles têm um centímetro. Vocês podem escolher colocar botões maiores ou botões menores. Eu vou costurar com a agulha de costura mesmo, e o fio que eu vou trabalhar é o próprio fio aqui do Amigo Love. Porém, eu vou abrir o meu fio, ó, giro ele pra conseguir abrir, e vou trabalhar com dois fiozinhos. Então, vou separar aqui os meus fiozinhos. Então, eu abri o fio, separei. E agora, simplesmente, vou colocar o mesmo botão costurando, passando aqui pelos buraquinhos, nos lugares onde eu quero colocar o botão. Terminei aqui o acabamento dos botões, olha que gracinha que fica, parece uma roupinha. E os botões aqui, que não dá nem pra perceber onde a gente fez o acabamento. Eu já fiz aqui uma alcinha, e eu vou fazer agora a outra com vocês. Então, a alcinha a gente vai medir da seguinte forma, nós vamos colocar aqui a nossa peça, vamos dar a volta. E nós vamos ver aqui, na prática, quanto que a gente precisa mesmo pra fechar a caneca aqui no botão. Juntando aqui, encaixando aqui no botão. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é pegar a nossa agulha novamente, a agulha número quatro. Na direção do botão, então, aqui vocês precisam observar, ele tem que ficar na mesma direção de onde nós fizemos o botão. Então, o meu primeiro botão, ele está aqui embaixo, então, aqui, ele tem a saída aqui, e o outro eu preciso fazer aqui. Então, eu vou fazer ele saindo aqui e entrando aqui no outro, neste outro ponto. Então, aqui que eu vou pegar ele. Agora, eu vou laçar aqui o fio do novelo. Vou pegar o fio menor, passar por cima do fio maior, pra não abrir. Laço o fio do novelo, passo por dentro. Prendi aqui deste lado, eu vou vir no ponto do lado e vou fazer um ponto baixo. E agora, a partir daqui, é que eu vou fazer as minhas correntinhas, pra ficar bem preso. Então, vou começar a fazer as correntinhas, uma, duas, três. Vou colocar aqui no copo, na xícara, e vou fazer a medição de quanto eu preciso. Então, aqui na minha, eu fiz vinte correntinhas, e aí, pra testar, é só na prática mesmo, pra ver aqui, de acordo com os nossos pontos, com as nossas laçadas, quanto que a gente vai precisar. Então, ó, o que eu tenho que fazer é puxar ele aqui, abraçar o botão e voltar. Então, aqui, os vinte pra mim foram certinhos, não posso deixar ele também muito frouxo, e também não tão repuxado. O suficiente, realmente, pra prender aqui em cada lado, de uma forma mais segura, que não fique largo. Então, ó, assim ele tá puxando a peça, também sem puxar, ó, sem tanto exagero. Então, aqui agora, eu fiz as vinte correntinhas, e pra juntar aqui na nossa outra peça, na nossa, aqui do lado, vou voltar aqui a minha agulha, deixar a correntinha assim, certinha, de frente, e vou fazer um ponto baixíssimo no ponto do lado. Então, eu fiz aqui o ponto baixo, eu vou vir no do lado, e vou fazer o baixíssimo. Então, eu passo por dentro dessa, e por dentro desta laçadinha que está na minha agulha. Puxo meu fio aqui pra fora, um pouquinho, pra cortar. Agora, eu puxo meu fio pra fora. E este fiozinho, eu vou passar ele aqui por dentro. Tá aqui por dentro de onde eu tenho o meu ponto. Passo ele aqui por dentro. E agora, aqui na parte de trás, eu vou dar dois nozinhos com este fiozinho que nós começamos. Então, aqui, ó, eu posso apertar bem... Pra ele fechar o nosso ponto inicial. E aqui, eu vou só fazer o acabamento mesmo, escondendo os fios e passando a cola. Ficando aqui com as minhas duas alcinhas. Minhas alcinhas aqui já colocadas, já fiz o acabamento. O lacinho final é super simples, eu voltei a trabalhar com o fio vermelho e a agulha número quatro. Então, eu vou laçar sobre o meu dedo pra fazer um anel mágico. Passo por baixo desse, por cima deste, trago aqui pra cima, laço o fio do novelo e passo por dentro dessa laçadinha que está na minha agulha. Fiz aqui o anel mágico, agora eu vou fazer três correntinhas. Uma, duas e três. Dentro do anel mágico, eu vou fazer três pontos altos. Então, laço, venho dentro do anel mágico e faço um... Dois... Três... E agora, duas correntinhas. Uma, duas e vou fechar com ponto baixíssimo dentro do anel mágico. Então, passo aqui por dentro e passo por dentro dessa laçadinha que está na agulha. Agora, aqui, novamente, eu vou repetir o laço. Então, vou fazer mais três correntinhas. Uma, duas, três. Laço dentro do anel mágico, três pontos altos. Um... Dois... Três... E duas correntinhas. Uma, duas. Venho dentro do anel mágico e fecho com ponto baixíssimo. Agora, eu puxo um pouquinho aqui meu fio, já posso cortar. Vou jogar esse fiozinho aqui pra dentro do anel mágico. E agora, eu já posso fechar o meu anel mágico. Então, pego aqui o fiozinho pra fechar, fecho e o meu lacinho já vai aparecer. Fecho bem o anel mágico. Aqui o lacinho já está aqui. Agora, nós temos esses dois fiozinhos aqui. Então, um fiozinho eu vou jogar pra um lado, o outro fiozinho pro outro lado. Vou dar mais uma volta pra eles se encontrarem aqui atrás novamente. Um pra cada lado. E agora, bem no meinho, eu vou dar dois nozinhos bem apertados, porque isso ajuda a definir aqui o meinho do nosso laço. Então, por isso que a gente faz um pra cada lado. E aqui, mais um nozinho apertado. Feito isso, a gente só vai fazer agora um detalhezinho. Novamente, eu vou girar pra ficar um pouquinho mais grosso. Então, giro pra um lado, giro o outro pro outro lado. Assim. Ó, posso até girar mais uma vez aqui pra ele preencher um pouquinho mais. E mais uma vez aqui. Eu tô desse lado, agora desse lado. Só pra não confundir aqui os lados. Pronto, preenchido aqui. Agora, novamente aqui atrás, eu me encontro com outro fio. Dou dois nozinhos aqui atrás. Esses fiozinhos aqui, nós vamos usar para prender na peça. Então, deixo eles bem aqui no meio mesmo do meu lacinho. Olha que fofura que fica o lacinho. Nós vamos colocar ele aqui, de ladinho, na peça. Como ele está bem já no centro do nosso laço, a gente vai aproveitar ele mesmo pra prender. Eu quero prender ele um pouco mais de ladinho, não vou deixar ele reto. Ou posso deixar também, ó, ficar bonitinho também. Mas quero deixar ele um pouquinho de ladinho. Então, vou deixar ele assim. E aqui eu vou prender aqui, passar por baixo. Olha a peça em geral, vejo se é aqui mesmo que eu quero colocar. E aí, eu já posso prender. Aqui, caso vocês queiram prender o babado, pra não ficar levantando o babado, vocês podem também prender nessa parte da peça lá de trás. Aqui é opcional, pra já deixar o babado fixo, né, ele não ficar abrindo. Vocês podem passar e prender já aqui na parte vermelha também. Aqui eu não vou esconder ele dentro da parte prateada. Ele fica aqui na parte de dentro. Capinha pronta! Ficou maravilhosa! Olha que fofura! Espero que a de vocês também tenha ficado linda e incrível. Não se esqueçam de me contar aqui nos comentários, deixar o seu like e compartilhar o vídeo com outras pessoas. Obrigada por ficarem comigos. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho